Olha, gente, aqui no Nordeste é assim, o pessoal fala assim, gente, olha, ficou muito molinha essa coisa, o pessoal fala que não gosta de vir na minha casa não, porque se vir pra cá engorda, mas aqui em casa é assim, para a glória de Deus aqui, ó, aqui é doce de leite, que minha mãe tá fazendo com leite da vaca, que Deus preparou pra nós, olha ela aqui, ó, minha mãe aí, linda, maravilhosa, e não gosta de ser filmada, o pessoal fala que ela é mais nova do que ela, fica toda com alguém, aqui pãozinho assando, aqui pãozinho caseiro, gente, é isso aí, ó, é só beça, aqui mais café, porque já foi uma garrafa de café, ali tem cuscuz, tem bolacha, tem mais leite, ovo de capoeira cozinhando, e é assim, só vitória, Deus falou e tá cumprindo com o que ele falou, gente, que ia nos enviar pra uma terra seca, né, louvado seja o nome do Senhor, que é que ele ia cuidar de nós, e muitos ia falar, eles acabaram de chegar e já tá sendo abençoado, e é verdade, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, estamos já fazendo a missão, não mostramos muitas vezes aí no celular, porque muitas vezes o que Deus mandou a gente tem que mostrar pra ele, às vezes as pessoas falam, ah, por que que vocês ainda não abriu igreja, fazer a obra de Deus não é só abrir igreja, a igreja somos nós, estamos fazendo aquilo que ele nos mandou, que é pregar, agora se as pessoas dêem ouvido, amém, se não dá, nós estamos fazendo a nossa parte, e tá aí, gente, peraí, e tá aí, gente, a mãe, a mãe é culosa, ela não espera nem o negócio esfriar, mas é assim mesmo, tá bom, e aí, gente, ó, e tem qualhada ali preparando também, é só vitória, gente, e isso aqui, ó, o que que você vai colar aí pros meus inscritos? Fala lá alguma coisa? Se inscreva no canal da tia, fala, e você que já é inscrito, deixa o joinha, não esquece, e muito obrigada, Jesus, Deus é maravilhoso, gente, Ele cuida de nós, beijos!